Esse aqui é o Mini Countryman All-4 híbrido, a versão topo de linha. E esse aqui é o maior Mini do mundo, ele pesa mais de 1.700 kg. Mas como é que um carro tão pequeno assim, que o nome é Mini, pesa tanto? Essa aqui é a versão híbrida, ela tem um motor 1.5, 3 cilindros turbo, combustão e um motor elétrico. Eles juntos geram 224 cv e torque, ele chega quase 39 kg. Esse carro aqui faz 0 a 100 em menos de 7 segundos e passa dos 190 km por hora de velocidade máxima. Mas será que faz algum sentido você levar para casa por quase 300 mil reais com todos os opcionais, levar um Mini que é o maior Mini de todos, mas é menor que um Cruze hatch? Bem-vindo ao canal Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo, aqui você fica sabendo de todos os lançamentos do mercado nacional e os bastidores do setor automotivo. Se você gosta de sistemas, já se inscreve. Hoje eu estou com o Mini Countryman e eu já vou utilizando, Mini não faz sentido nenhum. E se você tem algum problema com isso, eu vou explicar o que é. A gente fica falando aqui de carro racional, como uma compra racional e a marca Mini inteira não faz sentido do ponto de vista racional, ela é 100% emocional. Uma prova está aqui, esse aqui é o Mini, a versão SUV do Mini, o Mini Countryman. E a gente tem até a versão Mini Paceman, que é a versão SUV com duas portas. E esse carro aqui, que é para ser a versão off-road, fora de estrada da Mini, é menor em comprimento, menor em entre-eixos do que um Chevrolet Cruze hatch. Mas ele compensa tudo isso com muita exclusividade. Se liga no interior dele com esse marrom, parece um marrom de jaqueta, um marrom tabaco, a parte de conectividade dele, todos os materiais, as luzes, o sistema multimídia dele. E tem também o motor, o 3 cilindros 1.5 turbo a gasolina, gera 136 cavalos. E o motor elétrico gera 88 cavalos. A combinação deles dá 224 cavalos. Por quê? Porque o motor a combustão e o motor elétrico entregam torque, força em giros diferentes. E o carro combina isso, uma potência total de 224 cavalos, com o consumo de carro 1.0 turbo. Então esse é o melhor dos dois mundos. E o melhor disso tudo, ele é plug-in. Você pode pegar a bateria dele que é de 9,6 kWh e você vai poder rodar só na bateria por 50 km, sem usar o motor a combustão. Então você tem, se você quiser fazer trechos curtos e está com a bateria recarregada porque você recarregou em casa, na sua empresa ou no shopping, você nem vai gastar uma gota de gasolina. Se você quiser pegar esse carro e viajar, é só encher o tanque. O tanque é até pequeno, tem pouco mais de 30 litros. Mas como o carro é híbrido, ele vai recuperar a energia recarregada das baterias e a autonomia total do carro é bem bacana. Você nunca vai ficar pelo caminho sem bateria, é só você botar gasolina e ter o melhor dos dois mundos e um consumo bem bacana. E o mais legal, o desempenho. Mas antes de falar de desempenho, eu queria falar um pouco do design do Mini Countman. Porque uma das coisas que eu percebo no Countman e no Paceman é que como eles querem ser versões grandes de um carro pequeno, eu acho que eles ficam meio desajeitados. Vocês não acham? Se liga na dianteira, esse farol bem compridão, esse para-choque que tem muitas linhas indo para todos os lados, a grade. O que vocês acham? Vocês gostam desse design da dianteira dele? Eu acho que está acontecendo muita coisa ali. Eles querem pegar um carro que poderia ter linhas mais simples e encher ele de traços ali, de vincos, para ele ficar mais esportivo, mais interessante e diferenciar uma versão da outra. Eu acho que na parte lateral e na parte traseira, ele já é mais bem resolvido. Essas lanternas com a bandeira da Grã-Betanha estilizada fica legal. Eu acho que ele é mais simples. E o que é legal também é que apesar de ser um carro pequeno que não faz sentido nenhum, o porta-malas até que é legal. São 405 litros e um acesso fácil. Ah, e ainda mais um carro desse tamanho, tem, e baixo, que não tem necessidade, tem um controle elétrico ali. Por um botão você consegue abrir e fechar a tampa do porta-malas. Você não precisa fazer esforço nenhum. Mas, daqui a pouco a gente vai andar nele. Mas já quero a opinião de vocês do design aí embaixo. Mas eu quero ver o interior do mini-counter, porque acho que é aí que muita gente vai se apaixonar. Como eu falei para vocês, esse carro não faz sentido nenhum. Apesar de ser o maior mini do Brasil, o maior mini do mundo, não faz sentido. Já vale observar uma coisa. Eu tenho 1,81m, todo o banco da frente. O teto é um pouquinho mais baixo, porque a gente tem aqui dois tetos panorâmicos. Esse aqui abre. Então, o teto aqui já não é um carro, apesar de ser um carro grande, o maior mini, aqui dentro não é muito espaçoso. E para frente também não. Não é claustrofóbico, mas quando as pessoas pensam que o mini-counterman é um SUV, onde está meu joelho aqui, já quase encostando no painel, não é um carro que é gigante por dentro. Deixa eu até arrumar aqui o volante, porque o volante dá para ver um pouquinho mais para trás. Pouca coisa, mas foi. E o carro está ligado, como esse aqui é um carro híbrido, ele fica só no modo elétrico. O que eu gostei do mini-counterman é que ele, apesar de ter essa comunicação redonda, que é característica da mini, a saída de ar já não é redondinha, imagina se tudo isso aqui fosse redondo, ia ficar meio, sei lá, monótono. E vamos ligar o nosso option. Deixa eu ligar aqui. Está dividida? Não, quero que volte aqui. Então, eu quero começar pelo multimídia, porque já vai uma crítica pesada aqui. Celular Android não funciona na mini, só pode ter Apple, só pode ter iPhone. Questão de licenças e tudo mais, que faz com que isso aconteça. Mas se você tem Android Auto, você não pode usar. Você pode pagar muito caro, um celular caríssimo, com Android não dá para usar o Android Auto aqui. E eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho esse multimídia, posso dizer infantil, vou aumentar aqui, infantil pelo seguinte. Ele é redondinho, cheio de cores, a intuição dele não é tudo isso. Porque você controla por esse botão. Você vai girando aqui, vai passando, vai mudando de cor, acha um pouco infantil. Mas você pode usar o touch, pode usar touch também. Então, você vem e volta, vai para o menu, e o menu é esse redondinho, bonitinho. E quando você entra em algumas funções, aqui por exemplo, ele tem essa lógica de setas para o lado e para o outro. Você vem aqui e joga para um lado e para o outro. Se eu quero ir para cá, volto para cá. Se eu quero ir para cá, volto para lá. E isso faz sentido quando você usa um botão. Mas aqui, para que você vai ficar indo e voltando, indo e voltando, entrando dentro de vários menus. Celular não é assim, tablet não é assim. Por que não usar a lógica de um celular, de um tablet? Navegação, nós podemos usar o endereço e tudo mais. Mas eu posso colocar aqui, mapa, ele tem um mapa nativo. Nós podemos botar zoom aqui, tirar zoom, estamos no planeta Terra. Ficou até bonito assim, vou deixar assim. É muita coisa para, por exemplo, não oferecer Android Auto. Isso é tão tecnológico assim, porque não chega em um acordo lá com a Google, faz um Android Auto bacana para o pessoal usar, que agrade todo mundo, todo mundo paga a sua licença. Tem esses botões aqui para você fazer uma memória, rádio, ar-condicionado de duas zonas, um carro tão pequeno. Os carros pequenos com duas zonas é engraçado. O botão para ligar, ele está stop, porque você liga o carro, mas na verdade só liga a parte elétrica. Você pode andar só no modo elétrico, que você vai acionar por aqui. E aqui você vai pelos modos de condução. Aqui quando a gente clica, ó. Modo esporte. Então eu vou para o modo esporte, display esportivo, vou mostrar para vocês o que é. Mídia equilibrada, ele vai decidir. E aqui o green, que você vai sempre tentar ir no máximo do elétrico. Displays esportivos é o seguinte. Eu vou clicar. E eu posso ter aqui o quanto de quilowatts está entregando, porque quilowatts é a potência tanto do motor a combustão quanto do motor elétrico, e quanto está entregando de torque combinado. E se eu quiser vir aqui, ele vai fazer uma veículo e área ao redor. Ele vai fazer uma autonomia, está ok. Vai fazer a parte de motor, vai falando que o motor está frio, porque a gente acabou de ligar. Temperatura externa está a 21 graus. O modo esporte está ativado e o motor frio demais para a gente poder começar os percursos. Está dando um diagnóstico aqui para a gente não acelerar. Eu acho que esse multimídia chama muita atenção para entregar pouca coisa. Eu preferia que ele fosse mais parecido com o tablet, com o celular, e mais rápido. E o visualzinho assim é bacana, mas podia ter o anóide alto. Mas o clúster aqui é bom. Aqui dá para ver certinho tudo o que você quer. Eroximetro, quanto você está entregando de potência, quanto você tem de autonomia elétrica, que aqui já acabou, porque eu já usei tudo. O hora, quanto a gente tem aqui de gasolina, que está com o tanque cheio mesmo, a gente andando bastante. E o head-up display, que é ali na frente, que a gente pode ver um reflexo ali no vidrinho e saber quanto a gente está de velocidade. O volante tem uma pegada bem legal. Olha como ele encaixa bem a mão. Isso é uma característica dos mini focar em direção. Então essa parte é divertida e é legal dos minis. Mas agora quando a gente for acelerar, a gente vai perceber isso. Detalhe para os bancos, que tem um bom apoio lateral. E com essa cor aqui, meio café, a cor de café, café com leite, chama bastante a atenção. Parece até que eu estou dentro, sei lá, de uma luva de beisebol. Não é porque esse aqui é o maior mini, que ele vai ser o maior espaço na traseira. Notem até que o meu ponto H, que é o ponto aqui onde fica o meu quadril, ele é bem mais alto que o da frente, porque a gente tem um pacote de bateria aqui atrás. E tem toda a parte da tração integral. Então o assoalho fica mais alto, o banco fica mais alto. E a consequência é que a minha cabeça encosta no teto. Não é que ela está encostando no teto. Então eu sou obrigado a jogar o quadril para frente, para não encostar em cima. A qualidade dos materiais é bom, mas esse carro aqui, se você quer um mini grande, esse aqui é um mini, maior mini, mas continua sendo um carro pequeno. Para vocês terem noção do espaço, essa aqui é a cadeirinha do meu filho, eu coloquei para aqui. Para vocês entenderem o quanto que o carro é pequeno. E apesar de ser prático, ele tem USB aqui, USB 3.0, para você colocar o seu celular para carregar. Já tem saída do ar-condicionado aqui atrás, tem essas luzes, a parte de iluminação do carro é bem legal. Você pode colocar uma corzinha diferente onde você quiser. Mas isso não muda o fato do carro ser um carro apertado. Então você vai pagar muito mais caro para ter o maior dos minis, para ele não ser maior do que um hatch, do que um cruze hatch. Vamos ver se na parte de direção ele melhora, porque mini não faz sentido nenhum do ponto de vista racional. Ele é 100% uma compra emocional, mas então a parte de desempenho, de ser divertido ao volante tem que estar lá. Não faz sentido. Não importa se você já tem carro ou vai ter carro, você vai precisar de um seguro. É por isso que a Criar e Seguros juntou forças com o Tô na Pista para oferecer para você, sem sair de casa, você vai entrar aqui no WhatsApp, vai oferecer para você um seguro com preço justo, com a cobertura que você merece e com o atendimento que você precisa na hora que você mais precisa. Então entre em contato aqui via WhatsApp, você não precisa sair de casa, você vai fazer tudo pelo celular e vai ter sua cotação aí na sua mão para você fechar negócio. E o melhor, quando você fechar o seu seguro com a gente, eu mesmo vou ligar para você, a gente vai conversar sobre carro, vai falar sobre tudo. Então não perde tempo, fala com a gente aqui, fala com a nossa equipe, Criar e Seguros que Tô na Pista no WhatsApp e faça hoje o seguro do seu carro. Andando com o Mini Countryman, eu tenho isso aqui, eu tô só no modo elétrico, andando de boa mesmo com a bateria baixa, ele vai se recarregando e aí ele vai ligar o motor a combustão no momento que precisar de energia. Como é que eu vou administrar isso? Bom, eu posso botar aqui no modo automático o autor, ou eu posso parar daqui que eu tenho um tempinho, o motor já desligou. Aqui eu tenho um tempinho, eu vou parar e vou fazer assim, eDrive. Coloca aqui, Max eDrive, indisponível, ok. Bateria será poupada, então eu vou colocar agora bateria poupada. Então eu quero que ele recarregue, não vai usar, ó, tô usando o motor a combustão, e ele tá carregando a bateria com cada freada que eu dou aqui, na verdade ele não aplica muito da pinça no disco de freio, ele usa uma recuperação cinética da energia girando o motor para recarregar a bateria. Então, até a energia que seria desperdiçada com o freio, essa energia de movimento vira energia térmica, né, vira calor na pinça e no disco, aqui ela vai virar energia que vai para a bateria. Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho ele vai recarregar. Ou eu posso fazer, igual eu falei para vocês, conecto em casa e vou recarregando a bateria, ou conecto no shopping, no ponto de recarga. E como é uma bateria de 9,6 kWh, não é uma bateria grande, isso aqui é um híbrido, não é um elétrico 100%, ela recarrega rápido, então você pode ter até 50 km andando só na bateria. O que é muito bom, e você pode ter aqui, ó, a potência, quando você quer andar. Esse motor 1.5 3 cilindros da BMW Mini, né, a BMW é dona da Mini, é um motor bem legal. O pessoal aí tem implicância com o motor turbo, implicância com o motor pequeno 1.5, implicância com o motor 3 cilindros. Mas esse motor aqui, ele está muito bem acertadinho, bem redondo, já tem de várias aplicações na BMW e na Mini, e é divertido. Mas, eu já andei com esse carro um pouco mais, já andei, não andei num trânsito tão pesado assim, carro híbrido, ele vai bem no trânsito, porque ele vai, desliga o motor a combustão, usa um pouco mais a bateria, desliga o motor a combustão, vou até tirar do modo esporte, vou botar no modo médio. E, olha, Panamera Sport Turismo, híbrida. Por sinal, tem vídeo dela aqui, ó, clica aqui em cima. Esse Mini, apesar da velocidade, do consumo baixo, toda a tecnologia que ele tem aqui, é impressionante que hoje a gente tenha carros nesse segmento de luxo, que já conseguem ser híbridos e ter desempenho. Então, a gente pensava que carro híbrido, carro elétrico, ia ser tudo chato, e está mais que provado que não é assim. Esse carro híbrido aqui acelera bem, é até, de certa maneira, confortável. Lembrando que aqui a gente está com rodas 19, né? A seleção topo de linha vem com rodas 19. Então, na medida do possível, ele é confortável, não tem pancada, mas vocês verem que a cabine balança bastante com esse asfalto ruim que a gente tem, porque, né, rodas 19 polegadas. Mas, a parte de direção dele, de ao volante, não é tão divertida como um Mini. Não é. Esses aqui são outros vídeos do meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Também tem aqui a minha carinha, para você clicar, se inscrever no Tô Na Pista, e também o Blitz, que é o meu podcast, lá com o Leandro Alvarez, do canal de Carona com o Leandro. Valeu, pessoal. Até mais.